Peppa, George, termine em seu café da manhã. O ônibus da escola vai chegar a qualquer momento. Ah, podemos ter aula em casa pra sempre? Por mais divertido que tenha sido pra vocês dois estudar em casa, tenho que voltar ao trabalho. Além disso, este vai ser o primeiro dia de aula de verdade, George. Dinossauro! Papai Pig, você disse pro George que teria dinossauros na escola? Ah, eu só queria que o George ficasse animado, só isso. Oh, o ônibus escolar chegou! O ônibus chegou! Papai Pig, parece que é você quem está animado. Você sabe que a educação em casa foi mais difícil pra mim do que pra você. Ah, certo. É claro, é claro. Agora vamos, crianças. Vocês não querem perder o ônibus da escola. Vão, vão! Mas mamãe, e se eu não conseguir fazer novos amigos? Ah, Peppa, fazer amigos é fácil. Você vai ficar bem. Ah, se você diz, mamãe. Liberdade! Oh, não tão alto, querido. Ah, desculpe. Tem certeza de que não podemos ter aula em casa pra sempre? Blue, vocês dois precisam voltar pra escola normal agora. Vejam! Aí vem o ônibus! Tudo bem, vamos! Vocês não querem perder o ônibus. Vamos, bingo. Espere, e se tiver um valentão? Se tiver um valentão, você vai fazer a coisa certa, assim como te ensinamos, Bluey. Ok, vou tentar. Até logo, mamãe e papai. Oh, minhas filhas estão crescidas. Elas vão acabar indo pra faculdade antes que a gente perceba. Vocês podiam brincar com nossos brinquedos enquanto estivermos fora. Oh, nós vamos, Bluey. Tudo bem, chegamos. Cuidado com o degrau quando sair. Olha, George, nossa escola é muito maior que o escritório da mamãe. Uau! Olha! Ela veio de bicicleta pra escola. Ah, eu quero ir de bicicleta pra escola. Você precisa aprender a andar de bicicleta primeiro. Certo, pessoal. É o sinal. Vamos pra aula. Olá, senhorita Calypso. Oh, Bluey, bingo. É bom ver vocês. Se vocês trouxeram coisas de casa, podem colocar aqui nesses cubos. Vou colocar minha mochila aqui no cubo vermelho da primeira fila. E eu vou pegar o azul na fileira de baixo. Uau! O que será que vamos aprender na aula, bingo? Acho que vamos ver. Aqui está, George. Você pode se sentar do meu lado, já que sou uma especialista na escola. Certo. Agora podemos começar a aula. E para nos ajudar, temos um telescópio no canto da classe. Um telescópio pode nos ajudar a ver muito longe. Nossa, eu amo espaço. Isso vai ser divertido. Sim, aprender é divertido. Suzy, que tal você dar a primeira olhada no telescópio e nos contar o que você vê? Uau! Eu posso ver Marte. Sim, Marte é o quarto planeta a partir do nosso Sol. É menor que a Terra, mas tem a maior montanha do Sistema Solar, o Monte Olimpo. Tudo bem. Bluey, que tal você? Oh, eu vejo Vênus. Sim, é o segundo planeta a partir do Sol e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Mas é muito, muito mais quente por causa de todo o dióxido de carbono em sua atmosfera. Isso é muito legal. Minha vez de olhar. Uau, eu vejo Saturno. Saturno é um planeta incrível, com anéis feitos de rochas, cometas, poeira e gelo. E também tem dezenas de luas, algumas das quais você pode ver ali. Ha, tudo bem, querida. É a sua vez. Ok. Oh, uau! Você está olhando para Netuno, o planeta mais distante do nosso Sol. E aquele ponto azul escuro é uma tempestade gigante maior que a Terra. Tudo bem, George. Agora é a sua vez de nos contar o que você vê. É entendido. Ah, parece a Lua. Sim, mas na verdade é Mercúrio, o menor e mais próximo planeta do nosso Sol. Está coberto de crateras, assim como a nossa Lua. Os telescópios não nos dizem apenas o que há em nosso sistema solar. Eles podem ver coisas fora dele, no espaço profundo. Espaço profundo? Existem muitas estrelas e planetas tão distantes que não sabemos muito sobre eles. Vá em frente, Bingo. Diga o que você vê no telescópio agora. Eu vejo algo grande e redondo. É um planeta que se parece com o traseiro do Sr. Lion. Ah, isso é muito estranho. Dê outra olhada. Ahm, eu ainda estou vendo a mesma coisa. Oh, desculpe. Deixa eu sair do caminho. Oh, agora eu posso ver. Essa é a Nebulosa da Águia. Esses pilares de poeira são, na verdade, estrelas sendo formadas. E é tão longe que um foguete levaria 240 milhões de anos para chegar lá. Uau, é incrível. É sim. Agora todos peguem seus laptops. Eu tenho mais uma coisa para mostrar. Aqui temos um vídeo do maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. Mesmo sendo grande, é principalmente gás. Como o meu pai? Não esse tipo de gás. Agora, uma das coisas mais importantes nas viagens espaciais é... Ei, por que vocês estão rindo? Bingo, seu rosto está ficando vermelho. Bingo, foi você que jogou isso. Eu só queria fazer uma nave espacial para poder ser astronauta. Está tudo bem, Bingo. Sua nave realmente voou muito bem. Mas é preciso mais do que uma nave espacial para ir para o espaço. Como o quê? Um dinossauro? Não, não. Matemática. Todos os astronautas são muito bons em matemática. Observem. Agora todos vocês sabem como resolver um problema como este? Cinco mais dois é igual a... Sete. Mas isso é fácil. Sim, você está certo. Mas e quanto a perguntas como essas? Três mais quanto é igual a cinco? Seis menos quanto é igual a dois? Essas perguntas são pegadinhas. Não são pegadinhas. São apenas tipos diferentes de problemas matemáticos. A primeira resposta é dois. E a segunda é quatro. Bingo, pare de falar besteira. Na verdade, ela está certa. Bingo, você pode dizer para a classe como respondeu isso? Vendi que os números estão na linha. Para ir de três para cinco, você teria que adicionar dois espaços. Para ir de seis para dois, você teria que voltar quatro espaços. Bingo, você é brilhante. E pode muito bem ser um astronauta um dia. Mesmo? Uau! Ah, aí está a campainha. Vão para a próxima aula, crianças. Em sua aula de matemática e espaço, vocês podem ver coisas muito grandes. Mas em biologia, vamos dar uma olhada em algo que é muito pequeno. Usando este microscópio, vamos dar uma olhada nesta borboleta. Uau! Parece que tem penas. Tem razão. As asas de uma borboleta são muito parecidas com as de um pássaro. Agora vamos dar uma olhada mais de perto. Nunca imaginei que algo tão pequeno pudesse ser tão bonito. Tão legal! Espero que agora vocês possam ver a beleza de todas as coisas, incluindo as muito pequenas. Agora, quem quer alimentar nossa aranha de classe? Eca, uma aranha? Não me importa o quão bonita é. Não, obrigada. Vou alimentar a aranha. Aqui está a aranha. Veja, nada a temer. George, isso foi muito corajoso. Foi um ótimo trabalho, George. Nem todo mundo pode alimentar uma aranha. Ah, cadê? George, você esqueceu de fechar a jaula. Ups! Pessoal, me ajudem a tentar encontrar. Eu não estou vendo. Eu também não. Oh, não. Aí está a campainha. Não dá mais tempo. Vão para a próxima aula. Tenho certeza que a aranha vai aparecer em algum lugar. Lamento não termos encontrado. Está tudo bem, Bingo. Vou continuar procurando. Está por aqui, em algum lugar. George, estivemos na escola o dia todo e ainda não fiz novos amigos. Fazer amigos é fácil. Veja. Meu nome é George. E o seu? Olá, George. Eu sou o Bingo. Quer ser meu amigo? Claro. Viu? Fácil. É fácil para você porque você é um garotinho. Crianças grandes não podem fazer amigos assim. Oi, meu nome é Blue. E qual é o seu nome? Oi, sou a Peppa. Você quer ser minha amiga? Bem, claro. Viu? Eu te disse. Tudo bem, crianças. É hora de educação física. Vamos correr, pular e suar para ficar em forma como eu. A sua barriga é mais redonda que a do meu pai. Bem, então acho que seu pai é muito forte como eu. Pensei que você fosse um planeta antes. Estou retendo água. Ah, esquece. Escolha uma atividade. Eu quero subir a escada de corda. Tudo bem, Bingo. Mas você tem que ser muito corajoso para chegar ao topo. Você consegue, Bingo. Ok, aqui vou eu. Quase lá. Sim, consegui. Bem, o que acha? Bom trabalho, amigo. Obrigado, George. É pra isso que os amigos servem. Agora eu quero jogar basquete. Arremesse, George. Nossa, George. Que grande arremesso. Obrigado, Bingo. Vou fazer malaparismo. Uau, que incrível, Peppa. Este é o anúncio. Há uma aranha desaparecida na escola. Fiquem atentos. Oh, não. Aranha é desta solta. Não se preocupem, crianças. Eu vou proteger vocês. Não tenho medo de aranha. Achei que você não estava com medo. É, mas aquela era uma aranha grande. Peppa, olha aqui. Uma parede descalada. Vamos tentar. Ok, aqui vou eu. Ei, isso é divertido. Tudo bem, eu consegui. Sua vez, Peppa. Ok, vou tentar o meu melhor. Isso é meio difícil. Ei, cheguei ao topo também. Ei, eu quero tentar. Tenha cuidado, Chloe. É muito complicado. Ok, aqui vou eu. Ah! Ha ha, a Chloe caiu. Isso não é engraçado, seu grande valentão. Sai daqui. Ah, tudo bem. Oh, oh, esse é o sinal para a próxima aula. Chloe, você acha que pode andar? Ai, não tenho tanta certeza. Não se preocupe, eu posso te ajudar. Aqui, suba. Eu vou te empurrar. Obrigada, Bluey. Vejo você na aula, Peppa. Vamos pegar o elevador. Ok, te vejo na aula. Deixa eu só fechar as portas e subir. Vamos, George. Vamos pegar nossos livros para a próxima aula. Ah! Deixa pra lá. Eu vou usar os seus. Quase lá. Obrigada por me ajudar, Bluey. A qualquer hora, Chloe. Eu adorei ajudar. Bluey, por favor, compareça à diretoria imediatamente. Oh, não. Eu nunca fui chamada na diretoria antes. É melhor você ir, Bluey. Eu levo daqui. Sim, madame gazela. Você me chamou? Eu ouvi sobre o que aconteceu na aula de educação física. Oh, não. Eu sinto muito. Eu não vou fazer isso de novo. Do que você está falando? Ouvi dizer que você protegeu a Chloe de um valentão depois que ela se machucou. Ah, certo. Eu protegi. Eu não gosto de valentões. Ninguém gosta. Mas o que você fez hoje foi muito corajoso. E eu gostaria de lhe dar isso como sinal de minha gratidão. Oh, é um cachorrinho. É tão bonito. Sim, é um dogecoin. Muito raro e supostamente muito valioso. Agora leve-o para o seu cubo e volte pra aula. Sim, madame gazela. Cheguei. Espero não ter perdido nada. Chegou bem na hora, Bluey. Eu gostaria que cada aluno se levantasse e dissesse algo sobre história. Oh, eu primeiro. Tudo bem, Bingo. Vá em frente. Sou Júlio César, líder de Roma. Muito bem, Bingo. Júlio César governou Roma há mais de dois mil anos. E eu sou Brutus. É. Oh, minha nossa. Danny, vamos ver se você consegue escolher algo mais agradável. Eu sou um astronauta e andei na Lua. Isso mesmo. Os astronautas pisaram na Lua pela primeira vez há cerca de 50 anos. Eu sou um dinossauro. George, não há dinossauros na história. Os dinossauros não fazem parte da história humana, mas da história da Terra. Eles caminharam sobre o nosso planeta há milhões de anos. Eu te disse. George, que nojento. Tudo bem, Peppa. Sua vez. Eu sou Henrique VIII. Mais esposas, por favor. Sim, o rei Henrique VIII da Inglaterra teve seis esposas. Meu pai diz que uma já é demais. Obrigada por compartilhar, Danny. Ups, é o sinal. Chloe, você pode fazer sua apresentação amanhã. Ok, senhorita Calypso. Chegamos! Bem, vocês se divertiram? Sim, e o George e eu fizemos novos amigos. Isso é maravilhoso, crianças. Olá, meninas. Alguma coisa divertida aconteceu na escola? Ganhei um prêmio para proteger minha amiga. Aprendi que quero ser astronauta. Isso é ótimo, meninas. Vamos entrar para comer alguma coisa. Ui, aranha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.